Dizem-nos, num churrasco para celebrar o fim da época de futebol, foram servidos 1.354 cachorros quentes. Arredondo o número de cachorros quentes à dezena mais próxima. Portanto, queremos arredondar à dezena mais próxima. Vamos transcrever este número para aqui. Temos 1.354 cachorros quentes. Nós já sabemos que este algarismo aqui é o algarismo das unidades. Este algarismo aqui é o algarismo das dezenas. Este é o algarismo das centenas. E este aqui é o algarismo dos milhares. Então, nós queremos arredondar à dezena mais próxima. E, para isso, vamos olhar para o algarismo que está à direita das dezenas. Ou seja, para o algarismo das unidades. E este algarismo que aqui está é um 4. E este 4 é menor do que 5. É menor que 5. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós vamos arredondar para baixo. Se estiver aqui um número menor do que 5, sei lá, 2, 3, 4, nós vamos arredondar para baixo. Se for 5 ou maior, nós vamos arredondar para cima. Portanto, aqui temos um número menor do que 5. Nós vamos arredondar para baixo e vamos considerar 1.350 unidades de cachorros quentes. Vamos escrever aqui 1.350. No fundo, o que nós queremos é obter aqui, escrever um número que tenha, de certa forma, um número inteiro de dezenas. Portanto, transformamos o 4 num 0. Se aqui tivesse, não sei, 6, aí iríamos arredondar para cima e iríamos transformar este 5 num 6. Iríamos colocar aqui 60 neste espaço aqui. Muito bem. Vamos fazer mais um. Dizem-nos que num jogo de basquetebol compareceram 8.643 adeptos. Arredonda o número de adeptos à centena mais próxima. Mais uma vez, vamos transcrever aqui o número de adeptos. Temos 8.643. Nós queremos arredondar à centena mais próxima. Ou seja, queremos olhar aqui para este valor, que é o valor das centenas. E vamos olhar para o algarismo que está logo ali à direita, que neste caso é um 4. Mais uma vez, temos um número menor que 5. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que vamos arredondar para baixo. Se aqui estiver um número maior ou igual a 5, então nós iríamos arredondar para cima. Neste caso, vamos arredondar para baixo. Então, vamos considerar 8.600. Então, temos 8.600 adeptos, sendo que este número foi arredondado à centena mais próxima. Na verdade, havia 8.643 adeptos. E nós arredondámos este valor. Muito bem. Vamos fazer mais um. A cidade de Joyville tem 87.388 residentes. Arredonda o número de pessoas que vivem em Joyville ao milhar mais próximo. Queremos arredondar ao milhar mais próximo. Então, como sempre, vamos transcrever aqui este número. Temos 87.388 residentes. E querem que arredondemos ao milhar mais próximo. Então, para isso, nós vamos olhar aqui para a casa dos milhares. Temos 7 milhares e qualquer coisa. E depois, vamos ver qual é que é o número que está à esquerda. Neste caso, é um 3. Reparem que esta aqui é a casa das centenas. Então, como está aqui um número menor do que 5, então nós vamos arredondar para baixo. E vamos obter, no arredondamento, 87 mil. Temos 87 mil residentes. Este aqui é o valor arredondado. E como em todos estes exemplos nós fizemos sempre arredondamentos para baixo, eu vou fazer aqui a situação em que nós teríamos de arredondar para cima. Vamos supor que, em vez de ser 87.300 e qualquer coisa, tínhamos 87.588 residentes. Então, neste caso, se nós quiséssemos arredondar ao milhar mais próximo, nós iríamos olhar também para o algarismo que está à direita, o algarismo das centenas. Neste caso, é um 5. Como é um 5, já arredondamos para cima. Então, iria ficar, no arredondamento, iria ficar 88 mil residentes. Ou seja, a regra é, se nós queremos arredondar ao milhar, nós olhamos para o algarismo dos milhares e depois para o algarismo que está à direita desse. Se o algarismo que está à direita for maior ou igual a 5, nós arredondamos para cima. Transformamos o valor que está aqui no valor que está acima desse e colocamos zeros à frente. Se o valor que está aqui, como nesta situação, for mais baixo do que 5, estiver abaixo de 5, neste caso é um 3, nós mantemos este 7 e colocamos zeros à frente. Na prática, escrevemos isto sempre com um número inteiro de milhares. Neste caso, 87 milhares. Neste caso, 88 milhares. Neste caso, o arredondamento foi feito para baixo. Neste caso, o arredondamento é feito para cima.